Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, são 21h30, sexta-feira, cá estamos nós para mais um estudo da Revista Espírita, só que hoje ainda não voltamos à revista, vamos demorar um pouquinho para voltar, estamos nos estudos sobre a mediunidade curadora, nos textos de Allan Kardec, boa noite meu caro Henri Neto. Boa noite, Jair, tudo bem com você? E aí, aproveitando, boa noite André Sobreiro. Boa noite, queridos. Boa noite. Trabalhadores da última hora, literalmente. É verdade. É verdade. No sentido literal. É verdade. Então vamos lá, boa noite André. Boa noite, queridos, que bom estarmos aqui mais uma vez, que seja muito proveitoso e agradável, duas características que a gente gosta de enfatizar, que a gente sai entendendo um pouco mais, mais, mas sem perder o prazer de estarmos juntos estudando. Ilhas Maurício. É, essa daí pegou agora. Henri, volto para você, Henri, aí você já emenda com a coisa. Então, nós estamos aqui hoje no motivo sério e útil, que é estudar o Espiritismo. E eu peço e evoco os nossos anjos guardiões, os anjos guardiões de todos vocês, que nos ajudem a compreender melhor, que nos ajudem através de conselhos, através de inspiração, que nós possamos entender o verdadeiro pensamento e a intenção do Espiritismo. Que assim seja. Que assim seja. Rapaz, eu estou vendo o André aí com essa camiseta aí. Acho que o cara acabou de tomar banho quente agora, meu. E ele ainda está com calor. Ele está com calor ainda. Porque está frio aqui, viu. O meu quarto é muito quente e o sol se põe aqui para o lado do quarto. Então, as paredes ficam quentes, né? Nesse frio que você está vendo, eu tenho que dormir de janela aberta. Nossa Senhora. Tá bom. A senhora, eu não sei nem se tinha janela no tempo dela. Ela tinha, janela tinha, sim. Bom, moçada. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dando início, então, aqui ao nosso estudo de hoje. E como nós sempre fazemos, vamos agradecer, antes de qualquer outra coisa, aos canais que transmitem o estudo. YouTube da Livraria Espírita Rio Preto e Centro Espírita Dona Rosa e fanpage Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis. todas as três instituições aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Nós estamos estudando, como já sabemos aí há algum tempo, mediunidade curadora nos textos de Allan Kardec. Estamos no nosso sétimo encontro e, pelo que tudo indica, ainda teremos vários outros para aprofundarmos bastante o assunto, já que a obra de Allan Kardec é muito rica nesse assunto, nesse tema. Então, é óbvio que, ao longo desses estudos, como a gente vai pegando material daqui, dali, da revista, de outros livros e tal, algumas coisas irão se repetindo. Vão aparecendo uma vez, daqui a pouco aparece. Mas isso é muito bom até, para a gente perceber a consistência do trabalho de Allan Kardec. A gente vai perceber a coerência, que não muda, é sempre aquilo mesmo. E é bom também para a gente conseguir fixar melhor as ideias. Então, vamos dar sequência aqui. Henrique, hoje é todo seu. A gente vai concluir aquele primeiro caso. Microfone, hein? Microfone está fechado, Henrique. Sim. Concluindo o caso da fratura no braço da senhora, que a gente estava estudando aqui. Agora, a eletricidade e o calor representam um papel no fenômeno? Isto é tanto mais provável se levarmos em consideração que o espírito não curou por milagre, mas por uma aplicação mais judiciosa das leis da natureza, em razão de sua clara evidência. Se, como a ciência é levada a admitir, a eletricidade e o calor não são fluidos especiais, mas modificações ou propriedades de um fluido elementar universal, eles devem fazer parte dos elementos construtivos do fluido perespiritual. Sua ação, no caso vertente, está implicitamente compreendida, absolutamente, como quando se bebe vinho, necessariamente se bebe água e álcool. Aqui, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e observar a ciência da época de Kardec, que acreditava ainda, como eu estava comentando com o DJI no começo, que o fluido elétrico, o fluido calórico, eram as propriedades que os cientistas trabalharam. Só que isso mudou o conceito, né? Eles não conheciam ainda a eletricidade, então chamavam de fluido elétrico. Não conheciam o calor, então chamavam de fluido... À medida que houve a Revolução Industrial, começou a fazer muitas máquinas a vapor, os trens, e aí foi criando uma parte das ciências, que no curso de engenharia a gente chama, estuda a mecânica dos fluidos, que era muito usado na época do século XIX, mas que no comecinho do século XX houve alterações. E aí deixou-se de tratar a eletricidade como fluido, deixou-se de se tratar o calor como fluido, e basicamente hoje o conceito de fluido ainda está um pouco assim, muito para os líquidos, que não era o caso da época do lado de Kardec, era diferente o conceito. E aí ele fala isso. E a gente também tem que prestar atenção que tem muita gente que critica isso. Ah, Kardec, na Gênesis, por exemplo, o pessoal fala do livro da Gênesis que está desatualizado. Não, ele estava trabalhando com a ciência da época. Não tem como ele fazer nada que não esteja na época. E aqueles que falam que, ah, por que os espíritos não anteciparam o conhecimento? Espírito superior não antecipa nada. Quem tem que fazer isso somos nós, encarnados. Temos que fazer estudos, trabalhar, fazer as nossas evoluções industriais. Então, somos nós. Agora, no livro dos espíritos até fala que os espíritos não antecipam os conhecimentos do momento, da época. O pseudo-sábio, sim. O pseudo-sábio sai falando, 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 e não está nem aí. Só que eles não antecipam nada. Eles falam e a pessoa pensa que aquilo ali é conhecimento novo e toma como verdade. Mas não é. Porque cabe a nós, através do nosso estudo, nossos esforços de trabalho, desenvolvemos a nossa tecnologia e a nossa ciência, através do estudo e do trabalho. André, já te passo aí só um comentarizinho rápido, né? Em cima disso que o Henrique falou, às vezes tem obras aí, obras mediúnicas que saem atualmente, que você lê, questiona, fala, pô, mas o que é isso aí, né? Não entende e tal. Aí sempre tem os defensores que vão dizer, não, mas isso aí, a humanidade ainda não está preparada para isso aí, tá? Assim, não está, para que que vem, então, né? Para que publicar? Para que esse espírito traz uma informação que a humanidade não tem condição de entender? Não serve para nada. Então, ele errou. Ou Deus errou, né? André, fica à vontade. É, lembremos-nos que, em circunstâncias análogas, né? Veja, Jesus disse que tem muito a revelar, mas ele não podia fazer naquele momento. Isso. Então, veja que, por analogia, a gente vai lembrar que o maior espírito do qual nós temos notícia concreta, né? O espírito puro, quando percebe que o seu rebanho, na linguagem tradicional, não tinha condições de compreender aquele recado judicioso, criterioso, muito à frente do entendimento deles na época, ele se cala. Sim. Vai até onde o povo consegue, adequa através das parábolas, mas não passa de um limite. Então, toda vez que se fala que determinado espírito revelou não sei quanto há tempo da ciência, isso é um blá, blá, blá de primeira. Isso aí é uma forçação de barra para não ter que admitir que o espírito falou bobagem. Não, isso. A humanidade não está pronta. Gente, se não está pronta, não tem por que revelar. Para quê, né? Não tem por que. revelar essas coisas. Aqui, quando o Deja Grifôs trecho, que eu achei extraordinário, o espírito não curou por milagre, mas por uma aplicação mais judiciosa, mais criteriosa, das leis da natureza em razão de sua clarividência. Ou seja, os espíritos têm capacidade de enxergar aquilo que nós não enxergamos. Clarividência vem de visão ou vidência clara. Os espíritos enxergam o que nós não conseguimos enxergar. E eu me lembro, nos slides anteriores, quando os espíritos dizem que depois de feita a redução, ou seja, colocar os ossos no lugar, fazer o encaixe, o processo de soldadura dos ossos aconteceu por um processo de cicatrização normal, padrão, porém acelerado. ou seja, é um processo natural que aconteceria ao longo de um tempo, dependendo da fratura, hoje se fala em torno de 30 dias, 40 dias, e aí a gente precisaria saber qual foi a fratura, qual foi o osso, qual foi o grau, para sabermos em que tempo isso aconteceria. E ele aconteceu mais rápido por causa do estímulo fluídico dos espíritos, com a participação dos magnetizadores. Determinado texto, nós até comentamos, né, D. Jean Ritz, que o começo do texto dava a entender que o magnetizador trabalhava, que o espírito trabalhava sozinho, depois mais à frente, umas quatro ou cinco linhas para baixo, Kardec trouxe a informação de que os magnetizadores encarnados também participaram do processo, portanto, eles se tornaram médiums de cura. Pergunta da Pathy aqui, eu vou colocar na tela. Então, podemos dizer que o tempo foi manipulado? Eu acho que a cicatrização óssea foi ali, acelerada, né, Pathy? Não sei dizer se o tempo foi manipulado, né? Eu sei que nós temos um ritmo de cicatrização óssea normal, talvez alguém se interesse por estudar esse fenômeno, vamos dizer assim, chamado metabolismo ósseo, metabolismo ósseo, basta pesquisar aí que vocês vão ter uma noção mais ou menos superficial, sugiro que se fique na superficialidade, porque se aprofundar corre risco de interpretar errado, isso aí é coisa complexa, não é tão simples, tá? Mas, quando ele fala aqui das leis da natureza, nós precisamos lembrar que o espiritismo vem nos trazer não só o processo mediúnico da cura, da manifestação, assim, o assado da vidência, da psicografia, mas vem nos ensinar que o universo é regido por leis naturais, e a moral espírita é uma moral pautada nas leis da natureza, não é uma moral fora de contexto, milagrosa, mística, não, é uma moral pautada em leis que tenta entender fenômenos, evidentemente ainda há fenômenos que a lei é desconhecida, cuja lei é desconhecida, mas a ciência vai chegar lá, tá? Então, é pautado, como Kardec diz aí, com muita sabedoria, por leis da natureza. E segundo os slides anteriores, nada mais houve do que um processo de cicatrização acelerado pela magnetização através da mediunidade curadora. Meninos? Maravilha. Chegamos ao final aí do caso, do primeiro caso, nós vamos trazer uns três ou quatro casos aqui, procurando trazer casos diferentes uns dos outros, a fim de que a gente possa dar uma, digamos assim, passar por diferentes casos, diferentes tipos de atuação, de curas, e etc. Esse próximo caso aqui, vejam só, é só para a gente passar pelos diversos aspectos que a gente vai encontrando casos na revista, situações um pouco diferentes e tal, mas que de alguma forma tem ligação com o assunto. Então, dessa maneira, a gente procura explorar o mais profundamente possível o tema que está em estudo. André, pode ser seu esse? Sem problemas. Revista Espírita de outubro de 1867, já aproximando-se, né? Do final da missão de Kardec. Senhora Condessa de Cleiramber, é isso? Acho que sim. Médium médico. faleceu há alguns anos em idade avançada, nos 20 últimos anos de sua vida, havia se consagrado inteiramente ao alívio do sofrimento com um devotamento inteiramente filantrópico e a mais completa abnegação. As numerosas curas que operava em criaturas consideradas incuráveis lhe tinham criado certa reputação, mas tão modesta quanto caridosa, disto, ela não tirava proveito nem se envaidecia. Aqui ele está caracterizando o caso, né, ministro? É. Isso. Esse primeiro momento, assim, não tem um cunho doutrinário profundo, embora as consequências lá na frente, na continuidade do entendimento, sejam importantes, tá? Então, a gente volta aqui depois. Aos conhecimentos médicos adquiridos, de que ela certamente fazia uso em seus tratamentos, juntava uma faculdade de intuição que não passava de uma mediunidade inconsciente, porque muitas vezes tratava por correspondência e sem ter visto os doentes, descrevia a doença perfeitamente. Aliás, ela mesma dizia receber instruções sem compreender a maneira pela qual lhe eram transmitidas. Muitas vezes tinha tido manifestações materiais, tais como transportes, deslocamento de objetos e outros fenômenos desse gênero, embora não conhecesse o Espiritismo. Veja que aqui praticamente não há peça solta, né? A quantidade de detalhes que Kardec trouxe aqui nos ajudam a entender uma série de situações, né? Kardec trouxe aqui uma riqueza de situações nesse primeiro momento, tá? Então, depois, se vocês quiserem comentar a primeira parte aqui, a caracterização, é uma moça, né? Dejan Rí, médica, né? Se eu entendi bem. Moça ou mulher? Ela já tinha uma certa idade. Sim, sim, mas sim, sexo feminino, né? Ela certamente faz... Isso. É verdade, senhora Condessa, ela desculpa. Juntava uma faculdade de intuição que não passava de uma mediunidade inconsciente, porque muitas vezes tratava por correspondência e sem ter visto os doentes. Então, olha que faculdade extraordinária. Descrevia a doença perfeitamente. Aliás, ela mesma dizia receber instruções sem compreender a maneira pela qual lhe eram transmitidas. Extraordinário o último trecho quando diz que não é... ela não tinha... não conhecesse o espiritismo. Então, veja que fica caracterizada, né? Fica na prática demonstrado que a mediunidade nunca foi exclusividade dos espíritas, né? A moça tinha uma capacidade bacana que era somada ao curso de medicina em si e... não conhecia o espiritismo. Então, acrescia essa... essa... esse conhecimento médico, vamos dizer assim, a intervenção dos espíritos da qual ela era o instrumento, né? Ninos, segue aí e depois a gente volta para dar algum... um toque a mais. Henrique? É, e eu queria chamar a atenção de vocês pelo seguinte. Se um médico, um médico, como é o caso dela, que não tem religião, que não tem informação nenhuma, que geralmente a medicina ela é muito materialista, ela tem que ser, porque ela vai tratar o corpo, o corpo. Então, o médico que tem essa faculdade, se ele não tomar uma atitude de... de tomar conhecimento, estudo, ele pode entrar em conflito. Porque, imagina, você tem um médico que é materialista e tem os espíritos com ele tentando ajudá-lo. E ele não aceita, ele não aceita. Então, isso pode dar um conflito, certo conflito. No caso dela, ela tratou isso, ela conseguiu levar isso muito bem, muito bem mesmo. Eu também gostaria de chamar a atenção do seguinte, às vezes a pessoa fala em mediunidade e pensa só numa coisa, em psicofonia, psicografia, mas a mediunidade ela é bem ampla. E, às vezes, um médium tem uma capacidade e não tem outra. Então, a gente vai começar a estudar esse caso, mas lembrando, o fato de ser médium que é psicografa e nem significa que faz psicofonia. E ele tem mediunidade. E a gente está estudando mediunidade curadora, então a gente tem que entender que esse médium talvez não psicografe nada. Ele vai chegar na situação e resolver. Porque ficou muito durante o século XX, com toda essa influência que o movimento teve do médium, Chico Xavier, todo mundo acha que o médium é aquilo ali, é você sentar e ficar... Não, não é assim. A mediunidade curadora não é... Pode ser que o médium some várias outras mediunidades, que é extremamente raro. a potência de um médico, por exemplo, que ele tem várias mediunidades, psicografia, psicofonia, clara evidência... opa... Oi, pronto. Bicoperidade, então, a gente às vezes comenta esse erro, a gente acha que mediunidade é só psicografia. É isso aí. Então, vamos lá. A gente vai perceber que realmente é um caso já um pouco diferente esse aqui. que essa mulher, essa condessa, ela, de fato, era médica, tinha conhecimentos médicos. Se não me engano, vai aparecer no texto que ela era, de fato, formada em medicina, né? e essas informações preliminares que aparecem aqui, a gente até fez uma peneirada aqui, colocamos algumas informações fundamentais para dar uma introdução, é um texto introdutório para se compreender o caso, de quem se trata, do que se trata, que tipo de pessoa era, como é que as coisas aconteciam. Então, esse começo dá para a gente ter uma ideia. então, ele fala assim, nos 20 últimos anos da vida dela, faleceu em idade avançada, ele não fala quantos anos, né? Ela tinha se dedicado muito a ajudar pessoas, aliviar sofrimento, tal, tal, e ela tinha feito isso de uma forma quase que, ele fala aí, inteiramente filantrópica, né? Uma abnegação muito grande. Ela não era uma pessoa voltada para o interesse financeiro, ela não fazia nada movida por esse tipo de interesse. Ela fazia movida pelo interesse do bem que ela desejava fazer, né? E ela percebia que ela podia fazer. Até onde a gente conseguiu captar desse texto aqui, ela não tinha grandes noções porque ela não conhecia nada de mediunidade. Ela era médium. É o que está sendo dita, ela tinha esses recursos à faculdade de uma forma ou de outra, como o Henrique acabou de frisar, ela tinha, né? E a gente percebe pelo texto, numerosas curas, olha só, a importância dessa informação aqui, numerosas curas em criaturas consideradas incuráveis, até, então, você pega assim, imagina aí, uma série de casos que o sujeito já está desenganado por médicos, vários casos, e ela resolveu esses casos, né? Mas ela não estava atrás de fama, não estava atrás de prestígio e muito menos de interesse pecuniário, algo que se deduz pela narrativa. Então, mais adiante, ele vai falar assim, bom, ela tinha conhecimentos médicos, possivelmente vai dizer depois que ela, eu não me lembro bem o que vem depois, mas acho que vai dizer que ela tinha realmente a formação acadêmica, mas ela fazia uso desses conhecimentos médicos, nesses tratamentos, então, ela era, de fato, uma médica, uma médica, só que juntava a isso, ao conhecimento acadêmico que ela possuía, ela juntava uma outra coisa que é a faculdade mediúnica, através da qual ela recebia intuições de espírito, orientações de espírito, então, veja esse caso aqui, muitas vezes tratava por correspondência, alguém escrevia para ela de uma outra cidade, por exemplo, relatando uma enfermidade, estou com tal uma enfermidade, estou assim, assim, ela não viu o doente, não examinou, não fez nada, mas isso aí era uma espécie de clarividência, clarividência, entre outras coisas, significa a pessoa ver em outro local o que está se passando, agora, isso pode ser pelo transporte pessoal dela própria, do seu espírito se deslocando, ou ela pode receber informações dos espíritos que vão até o local e trazem para ela as informações e intuem a ela o tratamento, existem diversas maneiras disso se processar, não é? E o que fala ali, ela mesma dizia receber instruções, então, está claro isso, não é? ela não compreendia bem como é que essas instruções chegavam para ela, mas chegavam, e até é mencionado aí que havia alguns fenômenos mediúnicos que tinham ocorrido por intermédio dela, manifestações como transportes, olha só, transporte, é uma coisa complicada, a gente sabe, a gente estudou isso, a mediunidade de transporte é uma coisa muito rara, deslocamento de objetos, até fenômenos físicos, a gente percebe, que aconteciam por intermédio dela ou com a participação dela, não é? Então, esse é um texto introdutório que nos deu já, creio eu, boas noções do quadro que a gente vai examinar. Quer voltar nele, André, ou vai passar? acho que nada acrescenta, deixa. Então, vou passar ele e vou ler agora que é minha vez, vou ler o próximo, tá? Então, vamos lá, seguindo agora, ela não tratava nem pelo magnetismo, nem pela imposição das mãos, nem pela intervenção ostensiva dos espíritos, olha só, mas pelo emprego de medicamentos que no mais das vezes ela mesma preparava, olha só, isso aqui também, a maior parte das vezes ela mesma preparava, conforme as indicações que lhe eram fornecidas, intuições, provavelmente, intuições que ela recebia e fundamentada também naquilo que o doente tinha informado para ela, mas os espíritos é que haviam constatado a doença e passavam para ela. Então, sua medicação variava, olha, isso aqui também é uma coisa importantíssima, sua medicação variava para a mesma doença conforme os indivíduos. Então, veja bem, ela não dava sempre o mesmo remédio para duas pessoas diferentes, mas que se queixavam da mesma doença. eu estou com dor de estômago, já dei para essa aqui, funcionou, então dou para você também. Não, ela dava remédios diferentes, o sujeito estava se queixando da mesma coisa do outro, mas ela tinha uma receita própria para cada um. Ela não tinha uma receita secreta de eficácia universal, não, ela se guiava pelas circunstâncias. então não era sempre a mesma coisa, né? Algumas vezes, olha só mais essa, o resultado era quase instantâneo e em certos casos não era obtido senão depois de um tratamento continuado. Então, variava, era diferente o resultado de acordo com a pessoa, de acordo com o doente, mas sempre curto se comparado à medicina ordinária. Então, aí ia ser um ponto a considerar também. Podia ser um pouco mais demorado, mas se fosse um tratamento ordinário, vamos dizer assim, aquele comum da medicina, demoraria mais tempo. Com ela, demorava menos. Ela curou radicalmente um grande número de epiléticos e doentes portadores de afecções agudas ou crônicas desenganados pelos médicos. A senhora de Clehambert não era, portanto, olha o que ele está dizendo aqui, não era, portanto, médium curadora no sentido ligado a essa expressão, mas médium médica. ela gozava de uma clarividência que lhe fazia ver o mal. Olha, isso aqui é uma coisa raríssima, imagina um negócio desse, né? Os espíritos fazem isso, mas nós, em geral, não. Você olhar e enxergar lá dentro, no rim, no pulmão, no fígado, no estômago, ver o mal e a guiava na aplicação dos remédios. Essa clarividência. que lhe eram inspirados, olha bem aqui também, espíritos passando a ela orientação na composição dos remédios, secundada, além disso, pelo conhecimento que ela tinha da matéria médica e, sobretudo, das propriedades das plantas. Henrique, passo para você agora. a gente tem que entender, pessoal, que o século XVII e XVIII, os médicos faziam, antes da indústria farmacêutica que aparecia, eles faziam os remédios deles. e aqui, embora o texto fale que ela não era a médium curadora, e sim uma médium médica, genuinamente, aqui está vendo a mediunidade curadora em atividade máxima, quer dizer, e isso a gente vê na Gênesis, a Kadek fazendo várias, no capítulo dos fluidos, várias características distribuídas do médium curador e do magnetizador. E uma delas está aqui, o tempo. Enquanto o médium curador faz a impostação do irmão ou qualquer coisa e a cura é muito rápida, o magnetizador fica ali fazendo sessões e sessões de 20, 30 minutos e vários dias. Os remédios também. Então, uma das grandes diferenças é essa, o quase instantâneo que está ali marcado, que desde aí marcou, que é uma das características dessa mediunidade. é rápido, Jesus também atuava assim, muito rápido. Então, a gente vê os relatos que tem na Bíblia que o cego via imediatamente, na mesma hora que Jesus chegava ali e postava a mão, ele já estava vendo. Cego de nascença, quer dizer, é uma série... E coisas curiosas, ao mesmo tempo super interessantes, é isso, que ela colocava um remédio, como o Jair mostrou aqui, que o remédio... Aí é por isso que eu estou falando que ela não entrava em conflito, porque o que o médico faz? O que a ciência faz? Aquele determinado remédio foi testado em vários pacientes e tomou-se como aquele ali, dando certo para uma média da população. E por isso que tem os efeitos colaterais, que todo remédio tem os efeitos colaterais, porque não é todo mundo que se dá com aquilo ali. Mas é uma grande, digamos assim, uma amostragem que fala, se eu aplicar isso aqui, a grande maioria, 90% das pessoas vão ser curadas, digamos assim. e não é o caso dela. É isso que eu estou falando. Você faz uma faculdade, você se forma em médico e usa esse processo que está intrinsecamente ligado à sua profissão e, de repente, você começa a usar uma coisa, outra coisa e um remédio, mesmo remédio, vai curar coisas diferentes. Isso na cabeça da pessoa às vezes entra em conflito. E a gente está vendo que ela faz isso numa boa, tranquila. isso é outra característica interessante. Creio eu também que essa característica que ela tinha, essa visão, mostra também para nós que não é um espírito qualquer. Tem uma certa evolução essa senhorita. Ela não é... E tudo o que ela fazia, eu também queria chamar a atenção que está falando aqui do texto, que ela fazia sem interesse, quer dizer, era natural. E a gente sabe que a caridade espírita ela é baseada no total desinteresse. E ela fazia isso. Ela fazia caridade porque ela tinha desinteresse, ela queria fazer o bem e não tinha muito desinteresse e era natural. Então, a gente vê aí um exemplo muito interessante que realmente merece estudo, reflexão, como o Kardec fez publicar isso para que nós chegássemos a várias conclusões. Deixa eu só fazer uma coisa. André, só um instantinho. quando o Henrique citou o quase instantâneo que está amarelado ali, em destaque, citou Jesus, teve um caso que eu me lembro que foi quase instantâneo que está narrado nos evangelhos. Teve um caso que ele pegou um cego lá e no começo, no primeiro ato de Jesus, o sujeito viu sombras, né? E depois, num segundo momento, o sujeito começou a ver mais claro. ali a gente caracteriza como quase instantâneo, né? André, passo para ti. Enquanto vocês estavam falando aqui, eu corri atrás do livro dos médiuns aqui em PDF para ver se poderia encaixar essa mediunidade dela na chamada mediunidade curadora, desculpa, na mediunidade receitista, médium receitista. mas não dá. Não dá. Não dá, porque o médium receitista não precisa ter, nem sempre, geralmente não tem conhecimentos de medicina. Primeiro detalhe. Segundo, veja, calha muito com o que nós estamos estudando no livro dos médiuns e o Henri teve com você quarta-feira, do médium ter um conhecimento facilitando assim a vida do espírito na hora da manifestação. Sendo ela médica, facilitava muito a vida dos espíritos nesse processo de prescrição e produção do medicamento, inclusive, né? Porque ela fala lá uma planta, um princípio ativo, alguma coisa nesse sentido. Lembrando, né? Isso tem um contexto de época, mas quando eles falavam sobre uma planta ou sobre um princípio já conhecido, ela já tinha conhecimento. Ora, é mais fácil interagir com ela do que interagir com um médico que não tinha conhecimento de medicina. Então, calha muito com o que está sendo discutido no capítulo 19 do livro dos médiuns no estudo da quarta-feira, né? Sem dúvida. E a gente percebe é que ela tinha um conhecimento profundo das propriedades das plantas, né? Foi citado isso textualmente, né? Está ali na última linha ali e também da área médica como um todo, né? Então, ela era um instrumento perfeito para os espíritos poderem servir e ela também tinha esse desejo imenso que ela tinha dentro de si de servir, de ser útil de forma desinteressada, né? Não queria prestígio, fama, muito menos dinheiro. Ela queria servir, queria ser útil, né? Então, ela era um instrumento perfeito na mão dos espíritos, né? Seguimos? Pelo conhecimento da medicina, né? Deja, facilitava muito nesse processo, né? Porque quando você intui uma pessoa que não tem conhecimento de medicina, que é o caso da maioria de nós, talvez o médium tenha dificuldade para colocar aquilo no papel, mas conforme eles vão intuindo alguém que já tem o conhecimento de medicina, talvez seja interessante a gente lembrar e pensar que além do medicamento, né? Que ela já conhecia, ela conhece a propriedade do medicamento e o efeito que isso vai causar no corpo. Então, veja que o mecanismo fica facilitado e fica, consegue se fazer de forma mais rápida, né? De forma mais acelerada o processo de prescrição, né? Maravilha. Henrique, vamos recomeçar então agora o ciclo nosso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos adiantar o texto aqui, peraí. Aí, agora. Sua situação econômica, sem ser muito cômoda, era suficiente para tirar qualquer pretexto para a renominação qualquer. Muito interessante. Excelente essa colocação. Para tirar aquela história de ganhar dinheiro com mediunidade, né? Assim, não pedia absolutamente nada, mas recebia dos ricos, reconhecidos por terem sido curados aquilo que eles achavam que deveriam dar e o empregava para suprir as necessidades daqueles a quem faltava o necessário. Evocação, 5 de abril de 1867. Primeira pergunta. Que pensais da notícia da notícia que acaba de ser lida e das reflexões que a acompanham? Então, eles estavam no estudo, na sociedade, ouvem esse texto, ouvem essas discussões e fizeram a vocação dela. Acredito que é a expressão da verdade e não terei orgulho ou a falsa modéstia de recusar. Instrumento escolhido pela providência, sem dúvida, por causa da minha boa vontade e da precisão particular que favoreceu o exercício da minha faculdade. Olha aí, André, que você tocou. Não fiz, senão, o meu dever, consagrando o meu alívio dos que reclamavam o meu socorro. Então, o André antecipou que foi perfeito, quer dizer, foi um instrumento perfeito para os espíritos. Está explicado aqui. E é exatamente isso. O conhecimento do médico, já da própria da prostituição, que ela tinha, acadêmico, como o DJ falou, facilitaram muito o trabalho dos espíritos. E a gente tem que ver que ela não tinha interesse pessoal, não queria ganhar dinheiro, ela só queria servir. Isso é muito nobre, porque hoje em dia a gente tem gente, e vou dar um dado aqui só por curiosidade, que fiz um estudo de uma vez sobre suicídio, a profissão que tem mais suicídio entre os alunos do curso de formação são os de medicina. Isso é um negócio meio complicado, o pessoal está procurando tentar entender isso, mas uma das explicações, e aí é uma conjuntura que eu faço muito, é que é um curso muito materialista. E alguns entram pensando na parte do ganho material, que vai... e no decorrer do curso, é um curso muito difícil, tem que ter uma dedicação exclusiva e tem que ter opinião, vocação. Então, se o cara vai fazer uma medicina sem querer, ah, eu vou fazer para ganhar dinheiro, vai estar mal, porque precisa dessa vocação que esta pessoa, esse espírito tiver. Então, não foi um negócio, ela se preparou para isso, isso é muito importante também a gente tomar como reflexão. André, Jair. André, André, antes de você comentar propriamente lá o texto, me ajuda aí agora, vamos trazer essa pergunta da Luísa, eu acho que não é bem isso aí não, podemos dizer então que a moral dela, associada aos fluidos e aos bons espíritos, através dela havia a cura dos doentes, se fosse assim ela seria uma médium curadora propriamente dita, não é, ela fazia remédios, aplicava isso, está muito claro no texto, está muito claro, é claro que de uma certa forma nós havemos de convir que haveria necessariamente assim, de forma adjacente ou subjacente ou enfim auxiliar alguma participação fluídica nessas curas, não havia dúvida nenhuma, de algo que disse que não há dúvida nenhuma disso, né, os bons espíritos poderiam muito bem contribuir dessa forma também, também, mas o que está sendo narrado aqui, o caso que está sendo apresentado é que eram produzidos medicamentos, foi dito inclusive que de acordo com cada paciente ela dava um remédio diferente, né, Endra, o que você acha? É, eu vejo da mesma forma, não é o caso, tá, Luísa, se houvesse esse processo fluídico, envolvimento direto dos espíritos, ela seria médium curadora, que é o caso que a gente vinha estudando lá, a gente viu toda a fundamentação do fluido, do pensamento, etc, etc. Kardec até usou um termo ali que não existe no livro dos médiums, eu pesquisei aqui, não existe o termo médium médico, tá, não existe, por isso que eu tentei associar com o, com a mediunidade, o médium receitista, tá, aqui é um caso de um médium patente, efeitos patentes, certa intensidade, é, aquilo que o movimento chama de ostensivo, tá, em que o espírito ou os espíritos utilizam da mediunidade, da, da, o conhecimento médico dela pra receitar e produzir, aí eu vou usar só o termo receitar, mas entendendo que não era igual hoje que você pega uma receita e vai na farmácia, muita coisa era produzida ali, como o Henri falou, tá, é, os espíritos aproveitavam o conhecimento dela no, no processo de receitar remédios, tá, não é mediunidade curadora especificamente, tá, e aqui voltando, é, Deja, acho que é isso, né, é, eu tinha colocado o texto aqui para ajudar no seu raciocínio, ó, logo no começo, ela não tratava nem pelo magnetismo, nem pela imposição das mãos, nem pela intervenção ostensiva dos espíritos, mas, olha só, pelo emprego de medicamentos, que na maior parte das vezes ela mesma preparava, conforme as indicações que lhe eram fornecidas, isso também, É, Eida, vamos pegar o comentário seu anterior aqui, não tá correto também esse comentário, os fluidos não são usados na composição dos medicamentos, né, vocês acham aí, André, Henrique? Não, é medicamento, se fosse hoje, seria medicamento de farmácia ou alguma coisa manipulada, não é medicamento fluídico, aqui se trata de outra coisa, é medicamento produzido mesmo, material, é, medicamento material, ou produzido num laboratório, é, é que a gente tem que entender contexto, né, gente, como o Henrique falou, isso aí era muita coisa, era produzida lá num laboratório, na própria casa ou no consultório do médico, né, não é que nem hoje, você anda na Avenida Badibacite, né, desde em cinco quarteirões tem quatro farmácias, né? De manipulação só, fora o resto. É, fora o resto. pra quem não entendeu é a cidade que o Deja mora, gente, e tem mais farmácia do que gente ali. Farmácia e ótica, nunca vi tanto. E não era medicamento produzido via manipulação de fluidos pelo pensamento, era medicamento material mesmo, tá? Por exemplo, pega uma planta, amassa, maceta, né, e tira ali um caldo e esse caldo tem um princípio ativo que já tinha na planta, enfim, era esse processo, é, esse processo bem rústico mesmo, tá? Ó, o negócio da ótica até entenda, basta olhar pra nós três aqui, um em cima, outro no meio e até embaixo. É uma coisa que dá lucro mesmo. O pessoal tá ficando cego, né, DG, por causa desses computadores, desses celulares. E segundo... Nós estamos ficando é velho, isso sim. Também. E segundo o movimento espírita é porque a gente usou mal a visão na encarnação passada. Ah, vamos falar isso, com certeza vão dizer isso. André, agora o texto é seu, Henrique leu, se você quiser comentar mais alguma coisa. Eu acho muito importante esse movimento que Kardec faz e o Henri comentou de caracterizar o médium, às vezes a equipe mediúnica, como alguém desinteressado. Ele vai usar isso em vários pontos do livro dos médiums dizendo que ali entre as pessoas que assistiam o fenômeno são pessoas honradas, estão pessoas honradas e não tem nenhum interesse em mentir, não tem nenhum interesse em ganhar dinheiro, em ganhar fama, em ganhar projeção, em ganhar isso, em ganhar aquilo. Enfim, Kardec sempre faz, ele é muito cuidadoso com isso, de classificar, de demonstrar que entre as pessoas que estão assistindo o fenômeno, no caso aqui, não é alguém que está assistindo, é o próprio médium, no caso a médium, não há interesse pessoal, ela não queria ganhar dinheiro, pouquinho que ganhava dos que deveriam, achavam que deveriam dar, estou lendo aqui textualmente, e o empregava para suprir as necessidades daqueles a quem faltava o necessário, então ela pegava e já passava para frente. Não segurava com ela, então eu acho isso muito importante, Kardec, sempre caracterizando o desinteresse do grupo, no caso aqui, do médium, e na segunda, pós-desencarnação da médium, a evocação, 5 de abril de 1867, que pensais da notícia que acaba de ser lida e das reflexões que acompanham, acredito que é a expressão da verdade. Não terei orgulho e a falsa modéstia de recusá-lo, instrumento escolhido pela providência, me escolheram pela capacidade que eu tinha, sem dúvida, por causa de minha boa vontade e aptidão particular que favorecia o exercício da faculdade. Ou seja, no processo de... talvez eu possa chamar de simpatia, o médium facilitava muito a vida dos espíritos, porque tinha conhecimento, nesse caso, de medicina. Exato. Ela era modesta, só fiz o que cumpriu meu dever. Tem característica de espírito um pouquinho mais maduro, não sei se chega na segunda ordem, mas tem característica de um espírito um pouco mais maduro. Ele está chegando no limite, né, André? Está quase, está chegando ali na... vamos colocar a sequência para ver se tem mais... Ah, ele vai fazer alguma série de perguntas agora para ela. Isso é teu, André. Vamos lá. Olha que sorte, pequenininho. Qual a origem do vosso gosto nato pelos estudos médicos? Nato é natural, tá, gente? Algo que já vem com ela, vamos dizer assim. Desde a minha mais tenra infância e por uma espécie de atração natural, ocupei-me do estudo das plantas e de sua ação salutar, só lembrando, salutar relativo à saúde sobre o corpo humano. De onde me vinha esse gosto ordinariamente pouco natural em meu sexo? Então, eu o ignorava, mas hoje sei que não era a primeira vez que a saúde humana era objeto de minhas mais vivas preocupações. Eu tinha sido médico. Ou seja, ela já vem com a medicina de outra encarnação se eu entendi bem. passo para você, depois a gente volta. Era isso, não, Henrique? Passo para você. Exatamente, exatamente. Quer dizer, já tinha conhecimento. Esse espírito já tinha esse conhecimento. E ele vinha desde a terra infância, como ela está falando. É o que eu chamei de vocação, é a vocação que a gente tem muitos que não entendem direitinho ainda sobre botando segundo o espiritismo, como que é Kardec. A vocação não existe, é isso aqui. É um espírito que já tinha uma encarnação anterior, já tinha conhecimento técnico. Oi? Vocação, né? É, vocação. Então, só que ele tinha experiência como médico, então ele já tinha conhecimento. Na próxima reencarnação, esse conhecimento aumentou, e aí veio esse fato desse auxílio dos espíritos e essa mediunidade. É um caso interessantíssimo, um caso que eu diria que são poucos, né, Dejaí, desse tipo que a gente vê. É uma situação muito peculiar e que aí já a gente está começando a entender o porquê do que aconteceu. Com toda certeza. Talvez essa questão da palavra ter sido traduzida dessa forma que é nato, gosto nato. Normalmente nós falaríamos inato, né? Seria a palavra mais adequada para essa situação aqui. A pessoa já traz consigo determinada tendência, determinado gosto e tal, né? Então, ela explica depois. Como é que eu ia ter um gosto desse para estudar planta? Coisa que, para mim, como mulher, porque ela fala de onde me vinha esse gosto ordinariamente pouco natural em meu sexo. Quer dizer que as mulheres naquela época não eram muito inclinadas para estudar plantas e ela gostava. Quer dizer, ela era talvez um pouco diferente da maioria das mulheres da época dela e da classe social dela também, né? E aí está dizendo que ela era uma condessa, né? Então, mas ela trazia já isso de aquisições anteriores. Então, era uma tendência já natural. Quando o Henri fala em vocação, realmente, os espíritos explicam isso no livro dos espíritos, né? A questão da vocação nada mais é do que um conhecimento anterior que se manifesta agora. Normalmente, nós damos preferência para aquilo que a gente já tem um certo conhecimento, né? É natural que seja assim. Vamos lá agora... André, né? É seu, André? Não, o meu foi o anterior. Lembra que eu brinquei que era pequenininho? Acho que é você, gente. Então, agora é meu. Ixi, então, se pequeno é sinal de merecimento, eu estou ferrado. Vamos lá. terceira pergunta. Por qual via recebíeis as inspirações que vos eram dadas para o tratamento dos doentes? Quer dizer, como é que você recebia? Qual era o canal, né? Como é que isso chegava para você, né? Ela vai dizer, quanto à faculdade particular que me permitia ver à distância, isso aqui é a clarividência, ver à distância, o diagnóstico das afecções de certos doentes, de certos doentes, ela explica, a gente parêntese, porque eu não via em todos, não era sempre, e prescrever os medicamentos que deviam restituir a saúde era muito semelhante à dos vossos atuais médiums médicos, dos vossos atuais médiums médicos, mas aqui ela está falando dos atuais na época do Kardec, ela está conversando com ele, quer dizer, ela tinha feito, o que ela tinha feito, ela tinha feito antes, não me lembro exatamente se foi dada que a época que ela tinha vivido ou morrido, não lembro se foi, acho que não foi falado, né? Aí ela continua, como eles, eu estava em relação com um ser oculto que se dizia espírito, ela não sabia, porque ela não tinha nenhum conhecimento de espiritismo, né? E cuja influência salutar ajudou-me poderosamente a aliviar os infortunados que me procuravam. ele me havia prescrito o mais completo desinteresse sob pena de perder instantaneamente uma faculdade que constituía a minha felicidade. Isso aqui é uma coisa perfeitamente normal, os bons espíritos sempre, né, olha, se for partir para este lado aí, nós estamos fora, nós vamos trabalhar, mas tem que ser dessa forma, né? Beleza. Muito diferente de uma sentença de morte, né? Pois é, imagina o caso do, você está se referindo ao Chico e o Emmanuel, né? Ou você trabalha ou nós vamos te tirar do corpo, né? Aí já é coisa complicada. Não sei por que razão, talvez porque teria sido prematuro desvelar a origem de minhas prescrições, ele igualmente me havia recomendado da maneira mais formal que não dissesse de quem recebia as recomendações que dirigia os meus doentes. Enfim, ele considerava o desinteresse moral, a humildade e a abnegação como uma das condições essenciais à perpetuação de minha faculdade. Quer dizer, se não for assim, nós vamos te deixar, nós trabalhamos com você, queremos fazer, mas você teria que agir dessa forma, né? Aí ela completa, seguir seus conselhos e me sair bem. Porque ela está falando, numa época, porque na época em que isso se passou com ela, o Kardec ainda não havia, o Espiritismo não havia surgido, pelo que eu deduzo aqui. O Espiritismo não havia surgido ainda, foi numa época anterior, talvez um pouco anterior, não sei. Vocês lembram se foi falado? Não me lembra de ter sido falado, não. Em que época foi? Eu acho que não. Não foi falado. Então, pode ter sido uma década antes, duas décadas antes, não sei, o fato é que pelo que ela está deixando claro aí, e realmente está claro para mim, o Espiritismo não havia surgido ainda. Então, era um processo que era desconhecido, inteiramente desconhecido. Então, o Espírito havia se comunicado com ela, havia passado para ela, ela havia compreendido isso, que havia certas condições, nós vamos fazer, atuar dessa forma, se você se dispuser a trabalhar, nós vamos fazer, contamos com você, você quer fazer, beleza, então vamos fazer. Ela resolveu agir daquela forma, serviu daquela maneira, como o Espírito havia pedido a ela que servisse, e deu tudo certo. Ok, André? acho que é isso, perfeito. Eu acho bonito quando ela fala que é a faculdade que constitui a minha felicidade, poder trabalhar firmemente no bem, servir de instrumento para bons Espíritos e ficar, colher os frutos disso, porque fruto vai ter, o problema não é o fruto em si, o que você colhe do trabalho no bem, o problema é o desinteresse. Sim. O trabalho no bem sempre vai trazer algum fruto legal para a gente, o problema é o desinteresse, o problema é a gente trabalhar sem esperar um fruto no bem para a gente, ou seja, eu sou um médio curador, qual que vai ser a minha alegria? O alívio do próximo. Isso, é o que ela diz é constituir a minha felicidade, a felicidade dela, ela não esperava uma recompensa, já era, a felicidade era a recompensa daquilo que ela fazia. Olha só, e... está um pouquinho caracterizando aqui o desinteresse, lembra lá, a virtude, a caridade mais desinteressada, não sei não se essa criatura já não está na segunda ordem. está muito próximo, muito próximo. Vamos ver mais adiante se aparece alguma coisa. Henrique, você quer comentar? Sim, só querendo acrescentar que a felicidade que ele fala aqui, que a gente vê muito lá no céu e inferno, do espírito, é a verdadeira felicidade, não é essa felicidade que a gente está no mundo material que a gente coloca como ou adquirir bens materiais, ou você está feliz com um relacionamento, são felicidades temporais na vida material. E é essa felicidade que é a verdadeira felicidade do espírito. Servir, fazer bem ao outro sem interesse. Porque quando o Kadek fala lá do livro No Céu e Inferno que o sofrimento moral do espírito é inerente ao sofrimento moral à imperfeição, é exatamente isso. Como o André falou, esse espírito está começando a chegar na segunda roda, então ele já praticamente tem uma série de imperfeições que ele já resolveu. E aí ele está agora já atuando, já fazendo naturalmente. Por que é difícil isso? O André falou que o problema pessoal é que é difícil. As pessoas pensam que não, mas nós somos espíritos de um planeta de provas e expiações cuja característica é ser imperfeito. E ser imperfeito é você ter imperfeições e o pior deles é interesse pessoal que vem do estilo de conservação. Então é natural para nós termos isso. Esse é um sentimento natural dos espíritos de terceira ordem, esse interesse. Por isso que é difícil, como o André falou. Uma coisa é a gente falar, agora outra coisa é você passar lá na hora e você naturalmente, ou seja, é seu não ter essa necessidade de ganhar o dinheiro, essa necessidade de querer passar por um ou por outro, é a necessidade de que muitos fazem, vou defender a minha família e o resto que se dane. Então é isso. Isso é fundamental para nós entendermos o espiritismo que é baseado nisso, o desinteresse pessoal. Por isso que lá no Livro dos Espíritos fala que a verdadeira caridade de Jesus era totalmente baseada no desinteresse. E tem gente que mistura e acha que caridade é você fazer assistencialismo. É muito importante esse texto a gente tomar essa como reflexão. Uma condessa, se ela era condessa, aí tem que ver, a gente já ia dar, ela não tinha necessidade financeira, ela já estava tranquila. então ela poderia, porque a gente, por que ela fala eu como mulher? Vamos para o contexto histórico, as mulheres do século XIX, elas eram educadas para terem um casamento, para serem mulheres para cuidarem dos maridos. Aqui já é um caso diferente. As mulheres dessa época não tinham muito interesse de serem formadas e independentes, não. Então aqui a gente está vendo uma mulher independente financeiramente, uma mulher com uma profissão. E não tem interesse. É muito importante tomar essas reflexões, porque isso mostra a verdadeira atitude do espírito, que nessa reencarnação foi bem sucedida. Algumas mulheres se destacaram nessa época por algumas atividades diferentes, por ter uma profissão, por ser uma cientista, por fazer, mas foram poucas, né? É, só um comentário final aqui, o que constituía a felicidade. Quer dizer, eu achei muito interessante isso aqui. A recompensa dela pelo que ela fazia era a felicidade que ela sentia de poder servir. Isso aí, isso é um nível muito alto já de, como o André e o Henrique comentaram. É um nível bem alto já, né? É um espírito que pensa assim. Meu Deus do céu! Bom, pessoal, passamos já do nosso horário. André, suas considerações finais, meu amigo? Com prazer, que bom. Deu tempo de chegar, chegamos em tempo de trocar ideia, de aprender, mais um caso extraordinário. que nos ajuda a entender a intervenção dos espíritos, né? E, principalmente, que nós podemos ser de uma maneira ou de outra bons instrumentos deles, seja deles, seja de forma patente ou não. Um abraço, gente. Obrigado. Valeu, Henrique, meu caro. Tua vez. Agradecendo a vocês, né? Vocês dois. Nós realmente gostamos de estar juntos estudando. e a vocês que estão aí, gente, numa sexta-feira, né? Onde tem muita gente se divertindo, fazendo qualquer coisa, a gente está aqui estudando. Agradeço especialmente a vocês que estão aqui, porque vocês nos ajudam com as perguntas. Muito obrigado e boa noite. Da minha parte, obrigado, André, Henrique, grande abraço aos dois, abraço a todos que participaram aí conosco, dando suas contribuições, sugestões, fazendo perguntas, sempre muito bom. Fica também o convite para quem desejar estar conosco na próxima quarta-feira, às 22 horas, o nosso próximo encontro aqui, pelo menos da minha parte, quando estaremos aí, André, sob o comando do companheiro André, dessa vez, né? E Fábio Fadel, se ele tiver recuperado da Dengue, que esperamos que esteja, né? Esperamos que esteja, e eu, no estudo do livro dos médios. É, ele foi... Eu acho que ele já não vai estar mais dengoso, né? Já será mais ou menos dengoso. Acho que a fase mais grave já passou, porque ele pegou uma febre brava, ficou de cama, coisa nova, não foi boa, não. Mas já deve estar melhorando já, se Deus quiser. Até mais, aquele abraço a todos, bom fim de semana.